O que é isso? O que é isso, Dele? Vestida pra matar! Ai, ai... Um teste. De quê? Eu já sonhei tantas vezes que eu tava vestida com uma roupa como essa e me aconteciam coisas maravilhosas. Por que que eu não vou experimentar? Às vezes os sonhos são um aviso. Peraí, mas sonho é sonho, né? Você tem a plateia... Ali, ó, sob controle. Agora, sair com uma roupa dessa. É essa hora da manhã. Pelo amor de Deus, o que uma cidadã tá fazendo com uma roupa dessa nessa hora? Filmando, por exemplo. Filmando? É, filmando. Pode. Ih, tu manhã. Tá querendo saber demais, hein? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Tá bom, Deus. Dá bom os dois aqui. O que que é isso? Olha aqui, gente, a faixa de pedestre. Tá vendo, não? Hein? Hein? Não. Gente, não é pra brincar, não. Se tem uma faixa de pedestre, é pra atravessar na faixa. Andava até aqui e atravessava. Entenderam? Agora, pode. Boa aula e bom dia pra vocês dois. Boa aula e bom dia pra vocês dois. Mas, ô, Indra, vem ver isso. Vem ver, Indra. Oi, senhora. Mas, olha... É uma artista, Indra? Não, mãe, porque você deve ser uma... É uma modelo. Né? Que modelo, cara? Tem aquela massagista lá, que é a cliente nossa aqui da pachalaria? É ela. Oh, namaste vai, 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 oh, namaste vai. Vai, oh, namaste vai. Tchau, tchau. O que é isso, hein? O que é essa badia? A Bé é o quê? Isso, a minha moça atravessando a rua, só isso, ó. O que é que é essa? Rua, atravessando a rua. Ela que não rouba, cabrinha. Olha, meu marido não tá em liquidação de balcão, não. Calma, 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 calma. É você, sua vigarista, a rua é pública da área. Você não vale nada mais o assunto de você. Você não vale nada mais o assunto de você. Tudo o que eu queria é saber porquê. Tudo o que eu queria é saber porquê. Você não vale nada mais o assunto de você. Não vale nada mais o assunto de você. Tudo o que eu queria é saber porquê. Tudo o que eu queria é saber porquê. Você já pensou no prejuízo? No prejuízo que você me dá? Não, imagina só. Imagina se um supervisor meu, Norminha, tá passando ali na hora e vê a minha mulher, aquele arranca-rabo, aquela confusão, a minha mulher. Você já imaginou? Olha, Abel, presta atenção. Não, não, não. Um guarda, um guarda que não consegue dominar a sua casa, ele não consegue dominar a sua esquina. Olha aqui, Abel, eu não tenho sangue de barata, tá? Não é de hoje que essa mulher vem me provocando e eu sou da paz. Ô, Norminha, ô, Norminha. Mas não venha mexer com meu marido, não. Eu sou um filho fera, tá? Eu sou capaz de morder. Para, para, para. Tá? Eu sou capaz de arranhar todinho, tá? Eu sou capaz de dar beliscão, tá? E eu arranco o coro pra se... Você, Norminha, você, você é uma mulher muito arretada, sabia? Sou, sou mesmo. Você não sabe do que eu sou capaz de fazer. Eu faço muita coisa, não. Então, tá de show aí que eu não posso... Não, não, não. Você vai deixar essa esquina, vai largar ela cair, e você vai vir aqui, Abel, porque eu quero conversar com você direito, Abel. Isso não ficou claro, não. Deita aí. Tá deitado? Deita aí. Um, dois, três e... Vem, vem, amor.